Olá a todos que acompanham o Popular pelas redes sociais, tarde aí do dia 9 de janeiro, terça-feira e a gente está aqui pessoal na marginal da rodovia do Xisto, bem aqui num trecho da rodovia do Xisto que já apresenta um trânsito mais adensado, um trânsito um pouco congestionado, porque neste final de tarde, como vocês devem ter visto, o tempo fechou aqui, devem ter reparado, o tempo fechou em Araucária como um todo, então a gente tem registrado aqui muitas pessoas entrando em contato com a gente, informando que aqui principalmente na área rural e no entorno aqui da rodovia do Xisto, tivemos várias situações de queda de árvores, um vendaval bem forte pessoal, e esse vendaval fez com que vários galhos e algumas árvores inteiras viessem a cair sobre a pista da rodovia do Xisto e um trecho da rodovia do Xisto, ali na região da estrada do Moranguinho, que o pessoal chama próximo ali ao restaurante Paraíso, quase na divisa ali com contenda, o trânsito ali naquela região chegou a ficar bloqueado, os bombeiros estão fazendo a limpeza daquele trecho da pista e a expectativa é que nas próximas horas ali, nos próximos minutos, todo esse trecho seja liberado, porém, enquanto isso não acontece, o trânsito aqui é bastante denso, você pode dar uma olhada, vários caminhões, quem está vindo da Lapa ainda, é o trecho da pista que eles conseguiram liberar neste primeiro momento, então já está tendo um tráfego mais tranquilo, porém, quem está indo de Araucária sentido Lapa, sentido contenda, ainda enfrenta um pouco de dificuldade. A gente também, aqui pelo retorno, pelo que a gente está reparando, tem bastante, ali na antiga estrada da Lapa, que é uma estrada alternativa que o pessoal estava utilizando para acessar a rodovia do Xisto ali também, o trânsito está bem denso. Lembrando, pessoal, que a gente recebeu algumas informações também de moradores aqui da área rural de Araucária, de que em várias comunidades já há registro de falta de energia elétrica, com o vendaval que a gente registrou junto com essa chuva aí, acabou prejudicando também o fornecimento de energia. Pelo que a gente tem de informação da assessoria de comunicação da Coppel, em virtude desses vendavais, as equipes da Coppel estão de sobreaviso e já estão nas ruas ali para tentar fazer com que a energia elétrica volte o mais rápido possível. Há o pedido, a informação, a orientação que a gente recebe neste momento, principalmente aqui da Polícia Rodoviária Federal, que acaba sendo responsável pelas rodovias federais, é de que, se possível, evitar a rodovia do Xisto no trecho entre a Araucária e contenda neste final de tarde de terça-feira. A gente até tentou seguir um pouco adiante, mas o trânsito está bem adensado ali, está bem congestionado, então a orientação é que as pessoas que puderem evitar esse trecho, que evitem. Da mesma forma, a gente sabe que existem muitas famílias araucariense que trabalham em contenda, assim como tem muitas famílias araucanenses que trabalham na Lapa, muitas famílias de contenda em Lapa que trabalham em Araucária, que estão fazendo o trajeto agora de retorno para casa neste final de tarde. Então, para as famílias que estão em casa e que, eventualmente, ainda já atrasou o horário do seu familiar chegar, a informação que a gente tem que passar é que, possivelmente, hoje vai chegar um pouco atrasado mesmo, porque o trânsito nessa região é bastante confuso. eventualmente, se você está tentando entrar em contato com essas pessoas e não está conseguindo, também fica aquele lembrete que a gente faz que em alguns trechos da rodovia do Xisto, o sinal de celular é bem ruim. Então, muito possivelmente, por isso, talvez você não esteja conseguindo contato com algum familiar, algum conhecido que faz esse trajeto contenda Araucária, contenda Lapa, Lapa-Curitiba, contenda Curitiba. Então, pessoal, informação que a gente está fazendo, agora a gente já consegue ver que os caminhões estão conseguindo desenvolver uma velocidade um pouco melhor. Então, muito possivelmente, o corpo de bombeiros já conseguiu fazer a liberação lá daquela região que estava com a pista interrompida, o tráfego interrompido, porque houve uma queda de árvore, pessoal. As chuvas muito fortes no final da tarde de hoje, vocês devem ter reparado, chuvas com vento, muitos raios e trovões. Então, fez com que algumas árvores que estavam aí no transcorrer da pista ali, acabassem caindo. Uma dessas árvores, além dos vários galhos que caíram, a gente estava percorrendo aqui essa área rural de Araucária aqui para conseguir chegar até esse trecho no canto da rodovia, no canto das ruas, muitos galhos caídos. É possível ver que alguns trechos também estão sem energia elétrica e a maior árvore, digamos assim, que tenha caído é essa que bloqueou o trânsito ali na rodovia do Xisto, bem próximo ali à região do Moranguinho, que o pessoal chama. Então, pessoal, essa é a informação que a gente faz para vocês nessa noite de terça-feira. Trânsito bastante... agora começou a desenvolver um pouco melhor o trânsito aqui nessa região. Então, expectativa pessoal. Agora o trânsito já começou a desenvolver, a gente está bem aqui um pouco para frente, um pouco antes da entrada de Guajuvira, um pouco para frente aqui do Rio Baixinho, então o trânsito já começou a desenvolver um pouco melhor. Então, expectativa é que agora flua de maneira mais dinâmica e logo e logo a pista aqui esteja totalmente liberada. Então, essa era a informação que a gente tinha para fazer para vocês. Deixo sempre aquele nosso pedido, tem aí o nosso telefone 364-2500. É o telefone do plantão aqui do Jornal Popular. Se eventualmente você está vendo alguma situação que mereça uma pauta, que mereça uma matéria, pode sugerir para a gente lá. Por esse telefone você também pode solicitar que seja adicionado ao nosso grupo de notícias que a gente tem, onde a gente informa sobre tudo o que acontece em Araucária em primeira mão. E se eventualmente você passou por alguma região ali e viu alguma área com muito, tem algum registro de imagem, algum vídeo ali mostrando essas regiões aqui afetadas pelas chuvas nessa tarde, final de tarde de terça-feira aqui em Araucária, pode mandar para a gente também nesse WhatsApp 364-2500 para que a gente possa levar a melhor informação possível a informação mais correta possível para a população de Araucária. Essa era a informação que a gente tinha para fazer para vocês nesse momento. Informação de qualidade para a gente de verdade. Eu sou Valde Clay, aqui do Popular, o jornal que é especialista em Araucária. Obrigado. Obrigado.